Falta de emprego, opções de formação e acesso à água são alguns dos problemas elencados pelos moradores do Conselho de São Lourenço dos Órgãos. Além disso, sendo uma localidade rural, os moradores apelam maior incentivo aos agricultores. São Lourenço dos Órgãos é um município situado a 27 km da capital do país, Cidade da Praia, com uma superfície de 39.215 km², com uma população estimada em cerca de 6.328 habitantes, segundo o último inquérito divulgado pela INE em 2022. Sendo uma região rural em que boa parte da sua população tem agricultura como meio de subsistência, alguns moradores expõem como dificuldade incentivos por parte das entidades. Bom, tem que ter apoiado, pelo menos um agricultor, para ter uma maneira de apoiar todo o agricultor para poder trabalhar, para um agricultor, outro que tem motor, falta de água, não entende? E outros também, tem falta de semente que tem para morrer, para comprar semente tem que ter ninhá, não entende? Se que tem uma ajuda de custo, é um bocadinho complicado. Para os jovens, apelam. que seja criada ainda mais condições para que estes não optem somente pela agricultura. Mais oportunidade para jovens, para a maioria, rendição de viagem de jovens naquele trabalho, naquele colo ali, é agricultor. Só que é agricultor, água, são maiores. De a maioria de jovens, outro que tem trabalho, que tem escolha, é parado. Se o governo te apoia, pelo menos, uma iniciativa, te ajuda, pelo menos jovens, com algumas formas de ter um rendimento. Não entende? Para ter outra situação, para morrer, para não ser, para não ter luta, para não ter luta, para que ele, para que ele, para que ele, para que ele não, para que ele, para Não há muita luta, a pena, não tenho a prova bonita, não tenho a sopa bonita, tudo florado, graças a Deus. Gente, a esperança, não tem comida ali. Mas jovens, já para bem, luta, para conforto, tem conforto acima de mim. E é por isso que não está pedindo para não ter outro trabalho para os jovens ali. Não, a necessidade ainda foi, a placa de esportivo, sim. A formação, o pastário, o jovem que está parado, que está mesmo de trabalho. Para quem aqui também está tendo trabalho, pelo menos não está trabalhando na horta, não nos camponeses ali, que não estão buscando vida, nos ramos. Perem uma vez mais que as entidades centrais e locais deem uma atenção especial aos agricultores, que têm como único meio de sustento a produção agrícola e aos jovens no sentido de lhes atribuir outras opções de vida.